Mas isso é muito louco, porque o que eu vejo na maioria das vezes no automobilismo, hoje a gente foi lá no autódromo e eu falei assim, mano, o automobilismo, ele é algo luxuoso. Sim, então, mas existem duas coisas. Vamos começar primeiro pelos carros. Existe um negócio que se chama Ratoeira e existe um negócio que se chama uns carros, tipo o do Mítico. Ratoeira é o golzinho que custa 12, 15, 20 conto e a gente vai lá e bota 60 pila de motor, suspensão, freio e tudo mais. Igual aquele Corsa lá, né? Igual o Corsa. Meu Deus do céu. Vai andar muito. Quanto de cavalo tem aquele Corsa? Tenho em 400. Mano, bagulho embaçado, viado. Corsa e o Indy. Embaçado, embaçado. Assim, é, chato, encardido. Parabéns, o Lucas quebrou, tá? Quebrou aquele dia lá. Sabia. Quebrou a terceira marca. Tanto é que o nome do carro é opressor, tá ligado? É Corsa opressor, porque o bagulho é opressor, tá ligado? Mas é uma ratoeira. Seguinte, você bateu aquele carro, você não existe mais. Você não existe mais, você desintegrou, tá ligado? Tipo, vamos entregar essa caixinha aqui e falar, ele tá aqui, ó. Tá aí, ó, tá que sobrou. Exatamente. Cara, devolve que a roda tá aí e ele não pagou ainda. Assim, tipo, mas beleza. Mas os caras devem ficar putos, sei lá, na pista. Do nada, chega um Corsinha empurrando a sua TT. É, aí eles começam a segmentar os eventos pra não acontecer esse tipo de coisa. Porque assim, não é que é ruim. Mas o que acontece? Às vezes, a galera não sabe muito respeitar esse lance, sabe? Do tipo assim, sabe? Por exemplo, o cara tá correndo com uma Audi RS6 lá. E daí vem um cara com um gol de arrancada, vai andar na frente, às vezes, da Audi do cara. Né? Então, pô, uma Audi hoje RS6 custa, sei lá, um milhão e trezentos. Zero. Um golzinho de arrancada tem seu dinheiro também investido, mas não chega a um milhão e trezentos. Tá. Aí o que acontece? A galera tende a ofender o cara da RS6 às vezes. Isso é zoado. Entendeu? Só porque o cara tem grana. Entendeu? Então, do tipo assim, a galera não sabe, às vezes, dosar esse pé. A gente até tava falando isso hoje, que é do tipo assim, ó. Cara, você não pode ser um cara, no Brasil, você não pode ser um cara que tem grana. Ou que você tem uma condição de vida melhor, porque daí a galera acaba te taxando de um negócio que você não é. Às vezes, arrogante, falta de humildade e tal. Então, assim, a galera ainda não sabe muito esses lances. E nessas, cara, se priva de ter a experiência de ver vários negócios. Na arrancada em São Paulo, tá ligado? Tem o rachão lá, tá ligado? Podia ter Ferrari lá. Então, podia ter Ferrari, podia ter Porsche, podia ter a Audi, escabulosa e tudo mais. Até tem um ou outro, tá ligado? Mas essa galera não se sentia incentivada aí, porque é hostilizada, tá ligado? Playboy. Pô, lógico que eu vou torcer por um Fusca Turbo versus um Porsche. Pra ganhar a Ferrari. Lógico. Irado, eu acho muito louco. Só que eu não vou hostilizar o cara do Porsche, tá ligado? Não vou diminuir ele, velho. Então, assim, isso é ruim pra todo mundo. É ruim pro cara do Porsche, que não é o Porsche, que queria arrancar. E é ruim pro cara que tá acostumado a só ver Gol e Corsa, tá ligado? Isso que eu ia falar. Que é um bagulho doido, né? Porque o da hora seria o quê? Que da hora que o cara tá colando com nós, teve a condição de comprar uma Ferrari. Exatamente, mano. Muito foda. Exato. Porque tem gente que, às vezes, tem dinheiro pra comprar uma Ferrari, mas ele não brisa na Ferrari. Ele brisa no Gol. Exato. Mano, eu queria conhecer o cara da Ferrari pra perguntar o que ele faz da vida, velho. Pra me espelhar e tentar buscar a minha, tá ligado? Sim, sim. É isso. Que o cara, ele vê uma pessoa num carrão lá, daí ele pergunta, ah, o que você faz pra viver e tal? Daí a pessoa fala tal coisa. Exatamente. E depois tem um compiladão disso. Eu acho que a galera tem que ter um pouquinho de menos preconceito em relação a carro. A galera de moto já é diferente. Exato. Cara, a galera de moto, obviamente, tem suas tribos lá. Tem o cara que é da customizada, tem o cara que é da esportiva, tem o cara que é das viagens. Exato, da naked e tal, né? Da trail e tal. Só que, assim, a galera se mistura, não dá problema, entendeu? Certo? Sem ser aqueles grupos extremistas, que esses bagulho tem em tudo que é lugar. Mas, assim, no geral, a galera para num posto e fica todo mundo bem. Num carro já não, de carro já não rola, entendeu? Assim, ó, ou vai ter uma galera X, ou vai ter uma galera Y, sabe? Aí, ou eles vão, cada um ficar num canto no posto. Então, é um negócio até que a gente prega muito, desde o começo de Auto Super, né? A gente sempre quis unir. Mostrar todas as tribos. Exatamente, unir essa galera. Mas ainda é um negócio que não muda. Um carro muito baixo, com rodão. Daí tem a galera que é mais de correr mesmo, tá ligado? Que é o carro com a altura mais certinha, tá? Um pneu maior, tá ligado? Suspensão melhor para correr e tudo mais. Aí tem outro cara que, putz, são vários tipos de tribos diferentes. E essa galera parece que tem uma rixa uma com a outra, tá ligado? Tem, eu já percebi isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho